E aí, Juazeiro! A festa pra gente vai começar agora, tá? Então é pra soltar a voz e cantar junto com a gente, vai! Coração me fala Uma aventura por uma paixão Que não vem, vai! Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes E ela falou que não quer mais conversa Agora dá pra você Precisei de mil frases Certas pra te conquistar De uma só errada Pra te perder E eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você O pagode vai começar, vai! Clique do vale Gravando tudo Loucura Loucura Mas eu já quei Que te atropou Um grande amor Por um instante Morri se der Mas eu troquei Solta a voz e canta, vai! Solta a voz e canta, vai! Uma aventura por uma paixão Que não me diz? Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes E ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Eu quero os pagodeiros de Juazeiro soltando a voz com a gente Vai, vai! Conhece alguém que jogou fora um diamante Mas eu já quei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Morri se der É pra cantar o mais alto que você puder Run! Run! Um leve pra sonhar Um leve pra sonhar Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Diz aí, vai! Um leve pra sonhar Como é que você faz um negócio desses? Por às vezes E ela falou Deixa a sua bola no céu Canta bem alto, vai! Agora só me fala Me fala Por às vezes Uma aventura por uma paixão Escorre em sua importância Como é que você faz um negócio desses? Canta bem alto, vai! Sou com uma paixão Por às vezes Eu quero os pagodeiros de Juazeiro soltando a voz É com vocês, vai! Canta bem alto, 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 vai! Sem ser te encontrar Faz tanto tempo sim Mas aí está De frente para mim Então é justo De acertar e outra vez Arquerem chama Chama Quantas noites eu passei Do portão de barro Pra depois levar a dor Pra nossa cama Cama Eu quero ouvir você Obrigado, meu Deus Vamos Não estou perto porque ainda Não existe mais bonito Não existe mais bonito Impossível te esquecer Sofrendo porque eu gosto De você De você Eu gosto de você Eu gosto de você De você De você Se você De você Se não, não há pronta coração E não é justo o sentimento De espetar e outra vez arder em chama Chama Quantas noites eu passei Do seu portão de madrugada Pra depois levar a dor Pra nossa cama Cama Meu amor é tão bonito Tô bem mais perto, venha ver E não prometo porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Não existe mais bonito Impossível de esquecer Tô sofrendo porque eu gosto De você, de você Meu amor é tão bonito Tô bem mais perto, venha ver Não prometo porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Não existe mais bonito Não existe mais bonito Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto De você Eu gosto de você De você Vamos! Continuar cantando músicas do belo Vamos embora Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Eu não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu eu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar Seu coração é meu lugar Ah, será que me deixou Porque eu errei Será que mexe assim Manda na dúvida! Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou Pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Samba da feira vai cantar! Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu venho e não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver Assim sem ter você Volta a beber Com essa decisão Sem intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu venho e não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver Assim sem ter você Fecha os olhos e canta, vai! Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi Te convencer O que eu sinto aqui é tão real Eu não quero mais te ver sofrer Perder a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais que com você É o samba da feira inteira Mãozinha pro alto Balançar, 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 balançar Balançar, balançar, velho! Tem gente cantando, hein, João? Joga a mão! Alô, João! E não é ilusão Segura a minha mão Segura a minha mão Segura a minha mão Segura a minha mão Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente E que podia acreditar Se fez me faltar Meus olhos podem ver O amor é acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente E Faz barulho aí! Equipe nove gravações Isso é pra mim É a hora de amor Hoje aprendi com o que passou Por desatento, meu amor Quem que amar tem que reparar Ter em você o que eu vou Isso é preciso reunir E seu silêncio De rir E o sinais que você dá Distretamente Baixa o pé Mexe os cabelos Sem parar Pico as unhas de café Me olhando Me olhando Me solte agora Por desatento, meu amor Minha alma tem que reparar Tem que reparar Ver em você o que mudou Se você tem que reparar E se é preciso reunir E se é preciso reunir E se é preciso reunir E se eu se mexo De mulher Me olhando Se enrasco E você dá Discretamente Bate o pé Fecha os cabelos Sem parar Me olhando Me olhando Me olhando Por desatento E se é preciso reunir Se enrasco É, mas Eu não me olhando Eu não me olhando Eu não me olhando Venho só de amor Eu não me olhando Eu não me olhando Eu não me olhando Eu não me olhando E eu vou nem perceber Que eu confiei E eu vou pedir perdão Eu queria Fazer de uma forma hoje aqui Eu queria pedir perdão cantando com vocês A gente vai cantar aqui em cima E vocês vão repetir aí embaixo assim É só repetir pra gente Agora só a galera de Guava Vou soltar a voz Vou cantar assim Perdão amor Perdão amor Perdão amor Perdão amor Me olhava na voz E eu não deixei Cara E olha quando é perceber Que você via como se nós E eu não via Ei Música Eu preciso de vocês, vem comigo A gente tá hoje, começa de zero de novo Eu faço minha parte, prometo, se você não ouvir os outros A gente tá brigando todo, então vamos ficar de boa Ah, por favor, por nosso amor, eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim, você também não vai em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, não vai em paz O nosso amor quer paz A gente dá um jeito, começa de zero de novo Eu faço minha parte, prometo, se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa, então vamos ficar de boa Por favor, por nosso amor, eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não vai em paz Sem mim Samba, samba, vem, vem, vem Esquece tudo o que aconteceu Seu samba, pia, canta Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Esquece tudo o que aconteceu Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Muito barulho pra mar, vira minha gente Alô meu povo Quem merece ser feliz joga a mãozinha pra cima Joga a mão cunhado Chama 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 Vamos cantar Vamos cantar O dia tava tão lindo O dia tava tão lindo Fiz o Marcelo sorrindo Botei na estonde só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu Melhor presente é a vida Melhor que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva a cada momento Como se possa acabar O tempo tá passando na velocidade Acorda, acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade, não, não Acorda pra vida Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Depois não vai chorar no bloco da saudade Acorda pra vida Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Chama! O dia tava tão lindo, fiz uma céu sorrindo, botei nas cantes só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, o melhor presente da vida Melhor que a vida não há E se você não se ama, é que não ama ninguém E quem vai te amar E viva a cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade, não, não Acorda pra vida Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Quem curte o samba da feira vai cantar comigo assim ó Bate no peito Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Quem merece ser feliz joga a mão pra cima aí ó Geral, 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 geral Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Joga, 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 joga Joga pro lado e pro outro Joga pro lado Vamos embora, vamos embora Salve, salve samba da feira O amor Mas isso tudo a gente Acertou Olha a minha cara de compreende Eu mudei, melhorei Lindo O amor Acertou Olha a minha cara de compreende Entrou no meu coração Me ajuda, me ajuda Decorei A sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você Odeio corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece Que quando falo Eu não tô te escutando Fica bravo assim Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada As vezes acho até que tô sonhando Volta e meia Volta e meia Eu tô me belichando Pra ter certeza que tudo é real O amor Faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de compreende Eu mudei Eu mudei Tá na cara Faz isso com a gente Olha a minha cara de compreende Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Nem a lua, nem o sol Nascida em coração É tão triste adorrecer É portar na solidão Passar o dia, o tempo passa A saudade me ama E se trancou E se trancou Eu ganho de dor sozinho E se trancou Sinto falta da mozinha E nascer salida Fica sem te ver Só vai machucar, volta a paixão Deixa eu te amar, volta a paixão Deixa eu te amar, deixa eu te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Lucas Penha Diretamente do Paeta Nézis Por favor me dizem a você Que me liga pra dar longe Pelo menos de seu nome Pelo menos de seu nome Só você não tem vida Eu vivo tão abandonado Eu odeio minha vida Pelo menos de seu nome Pelo menos de seu nome Só você não tem vida Pelo menos de seu nome 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 Quando a saudade bater e a solidar machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão em ti pro meu coração E já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que me chorei e me sofri Vendo você me deixar E se eu lembrar, se eu insistir, nem procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo o óculo de pós É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei E foi um sonho de amor Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar E encontrar outro amor Mas eu não amo Eu te quero, não te amo Eu te quero, na minha vida É só pensar em você Eu te quero, no todo o dia inteiro Sinto o seu rosto, sinto o seu cheiro Eu te quero, na minha vida Eu te quero, no todo o dia inteiro Eu te quero, no todo o dia inteiro Eu te quero, no todo o dia inteiro É impossível, eu sei Eu te quero, nunca te amei E foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar Me encontrar, no todo o dia inteiro Mas eu não amo Eu te quero, no todo o dia inteiro Porque eu te amo Eu te quero, no todo o dia inteiro Eu te quero, na minha vida É só pensar em você Em você O tempo todo Eu te quero, no todo o dia inteiro Sinto o seu corpo Eu te quero, na minha vida É só pensar em você Mas eu nem amo Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero Na minha vida É só pensar em você Eu te quero, no todo o dia inteiro Sinto o seu rosto Sinto o seu cheiro Na minha vida É só pensar em você Não sei se a gente existe mais Talvez viramos, tanto faz Suas atitudes são banais Estamos vivendo como dois divás Não quero mais Não quero mais viver esse teu jogo Suas atitudes estão fazendo mal pro coração E sei que a gente vai tentar de novo Mas só me diz que eu não vou ser na contramão Então para com esse drama Sei que ainda me ama A nossa história não acaba aqui, não Seu corpo ainda me chama Meu coração balança Porque tudo que vivemos Nada foi em vão Então para com esse drama Sei que ainda me ama A nossa história não acaba aqui, não Seu corpo ainda me chama Meu coração balança Porque tudo que vivemos Nada foi em vão Não sei se a gente existe mais Talvez viramos, tanto faz Suas atitudes são banais Estamos vivendo como dois divás Não quero mais Não quero mais viver esse teu jogo Suas atitudes estão fazendo mal pro coração E sei que a gente vai tentar de novo Mas só me diz que eu não vou ser na contramão Na contramão Se você não vai ser que ainda me ama A nossa história não acaba aqui, não Seu corpo ainda me chama Meu coração balança Porque tudo que vivemos Nada foi em vão Então para com esse drama Sei que ainda me ama A nossa história não acaba aqui, não Seu corpo ainda me chama Meu coração balança Porque tudo que vivemos Nada foi em vão Não sei se a gente existe mais Talvez viramos, tanto faz O que vivemos, tanto faz Um tanto faz Um tanto faz Sem você, passei a ver o que nunca cheguei Sem você, me dei um tempo e me repensei Eu me enfio naquelas folhas de outra estação E sem vida são barreiras secas pelo chão Acredito hoje em coisas que ninguém ensinou Acredito que dias melhores estão por vir Que amores de verdade surjam no olhar Acredito que a gente, a gente possa Quem tá feliz, solta a voz e uma boa Você disse, você disse E saem mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor, sua voz me chama Sei que parece um cheiro Meu amor, meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Se não voltar, queria te dizer E aprendi a ser Com quem? Desculpa enxergar sem avisar Mas eu não consigo esquecer Desculpa enxergar sem avisar E saem mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor, sua voz me chama Eu não consigo esquecer Vamos juntos aqui, ó Marcos na palma da mão Canta aí, né? Meu amor Eu aprendi a ser Eu aprendi a ser Eu aprendi a ser Me ligou com você Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu vim contar Tua amada na solidão Você me fez sentir o coração pulsar Você me fez sentir o coração pulsar E aprendi a ser Com quem? Por você Eu amo essa música e amo esse cara Por favor, muito barulho pro Thierry, minha gente É demais, é demais Joguei as nossas faturas cheiras Pergunte-se de coisas vazias Contigo em coragem Tô vendo sem fim que me bate saudade Tô evitando lugares fortes Tô rejeitando esmovios pra beber Me vai falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração, meu nome é Chipe E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Se a casa de madrugada Chegaram um bom tempo pra mim Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que raro em mim Ah, que raro em mim Com vocês, Eric Matos Dizendo ainda te amo Eu te perdi E eu te perdi E só pra te avisar Se eu sou doido, se eu te ligar Não me atendam a vocês Na rocha, na rocha Dizendo o quê? Se acaso de magumada Chegaram alguma conta pra mim Aqui, amém Aqui, amém Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Aqui, amém Aqui, amém Joguei, amém Muito barulho no putinha rir, minha gente Um pedaço de emoção Fiz a gente querer mais O amor, a sedução Pelas mudanças normais Vem chegando a ilusão Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Pra gente se conhecer Se conhecer Dois pedaços de uma dor A saudade da união Que não voltou Não voltou de avião Muito menos pelo cais Dividiu nossa paixão Em pedaços de cristais E retornamos à razão Um pedaço que morreu Quando a gente deu a mão E nunca se mereceu Quem sou eu? Quem é você? Aí, Samba da Feira! Esse reforma eu quero deixar pra vocês cantarem Com a voz do coração, tá? Solta a voz, vem! Um, dois, três! Solta a voz! Solta a voz, vem! Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis Foi a vontade que foi atrás O vestido é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Continua o bloco dois Quem sabe cama, vem! 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 Pede pra voltar! Pede pra voltar! Vem! Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Pois você é tudo que eu preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Anjo, bom vida! Salva da fé, sorria! Eu quero sorrir O teu sorriso não existe Eu quero ouvir Essa vontade de viver Eu quero ouvir Eu quero ouvir O teu sorriso não existe Quero escondir Essa vontade de viver Quero chorar Dá demais de felicidade É um sonho, amor ruim, amor de verdade Mas a alegria vem do mundo olhar Lá com o que o céu se pôr Esfalha o sorriso no ar E eu te amo Tão importa o mal o que viveu Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Ah, eu te amo Vou te carro, meu tempo sobra Quero te ver, vontade sofoca Te vejo nas vidas, a cidade, o autor Meu mundo te olha Vai na trágua, a marca de batom Do rádio, a canção de mar O gostinho da nossa paixão E eu te amo Te amo Te amo A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos, tudo é bom Se estamos juntos, tudo é bom Toda a cidade amanheceu Américo, América do Sul Entre os marcos, marcos, sonhos de lá A felicidade já vem Se estamos juntos, tudo é bom demais Faz uma voz de prazer ao cantar Vamos assim Mas como sempre distraída De filme você não viu Era a coisa mais unida Do seu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil, meu amor Não é chantagem, mas Você me seduziu Sabada-feira, São Paulo Arrozão Oi Alunzinho Oi 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 Vem, meu Vai Eu te dou o seu recalho Vai, Vem, meu Oi 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 Eu quero você Quero você Você na porta e toda a rua No banho de lua Meu gato alvozão Meu corpo Meu corpo Deu sinal Coloca aqui na frente, quinta Deu sinal Deu sinal Meu desejo Continua Desejando Em boca sensual Meu sonho Meu sonho Real O seu amor No banho de lua Faz o meu cartão postal Meu corpo Meu corpo Deu sinal Deu sinal Deu sinal Meu desejo Continua Desejando a sua Outra sensual Meu sonho Meu sonho Real Quem gosta do caju Dá um grito Aí Arrepio o corpo todo Dá uma onda diferente Totalmente vulnerável Alegre e incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você Tá longe A tristeza é permanente Meu solgueiro se esconde Quando chama ou não responde Coração Toma na mão Vem Será que a gente volta Será que a gente fica no tal vez Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão Vamos conversar que não Quem tava com saudade Desse neguinho aqui Bora Solta a voz Eu preciso ouvir o coral de vocês No samba da feira Geral Solta a voz Vem, vem, vem Se toda vez que a gente se olhar Oh Oh Vai ter saudade É recaída De que valeu Oh De que valeu Me expulsar Da sua Quem é pagodeiro Sambista Vai marcar na palma da mão Assim, ó Geral Tchau 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 Arrepio Totalmente vulnerável Alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Eu sorrindo se esconde Quando chama ou não responde Coração Geral Vai, vai Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro gasto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vamos conversar que não Eu tô na sua mão Não quero no speech Aí, vocês aí, ó Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro gasto da vida Da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou conversar que não Aí, eu preciso do sinal de vocês Com a mãozinha pra cima, ó Pra frente Geral Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Se a saudade já me dá Mande um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida parou sem você Sonhei contigo Solta a voz Vamos cantar Vem Sonhei Agora eu sei Era você Era você Eu não me enxerguei Como no velho ditado eu falhei Só dei valor quando eu te pedi Vem me perdoar Vem me perdoar Quer se vingar Vem, vem Quer se vingar de tudo o que passou Quer maltratar Me fazer sofridor Não deixa eu pensar Geral, geral, geral Vem, vem, vem Mande um sinal Dá um amor Dá uma chance Mande um sinal Pois eu não tô legal Mande um sinal Se a saudade aumentar Vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida parou sem você Dá um caos Mande um sinal Mande um sinal Chama, papai Mande um sinal Nela Júnior Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase eu te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Também te amo, amor Procurando em minhas coisas É algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu me cebando E morrendo Tenho vontade De dormir e morrer Vem! 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 Sem o seu carinho eu não sou ninguém O que eu não faria pra esse amor eu ser Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz sorrir, você me faz sorrir O que eu tenho que provar pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Se você achou que existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar é infinito E dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra essa mulher eu ser Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz sorrir, você me faz sorrir O que eu não faria pra esse amor eu ser Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz sorrir, você me faz sorrir Você me faz tão bem, tão bem, tão bem Você me faz tão bem, eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você não me procurou e eu não me desculpei Sem razão, meu amor, brigados outra vez Dias sem me telefonar, ninguém dá um braço a torcer O voo lhe amargou as nossas vidas Brigas por nada, ou tensa de graça Solidão, danca com motivos banais A ponta, o momento, o mar Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem, você me faz tão bem Sem razão, meu amor, brigados outra vez Dias sem me telefonar, ninguém dá um braço a torcer O orgulho amargou as nossas vidas Brigas por nada, ofensas de graça Solidão, danca com motivos banais Amor, amor, brigados outra vez Amor, amor, brigados outra vez Amor, amor, brigados outra vez Durante todo esse tempo eu olhei pra trás E percebi que eu te amo cada dia mais Na construção, eu vou produzir de bom e de ruim Não mude nada que eu atrevo, mas que é assim A briga resolvida é uma rosa e um jardim Mas se teimar, não fecha a serra, amadrece sim Amor, eu lembro esse sinal Ficar desse jeito pra mim Sem o calor do céu, nada a sufrir Sem que fui beber Sem que fui beber Amém. 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 Eu te amo. Por aqui, ó. É. Esse medo, agonia, me fez pensar na nossa vida Meu mundo, meu mundo, vem um jeito Se você for me, me fez pensar na nossa vida Eu vou me envelhecer, se você for Eu te amo e te escolhi Pra me ver Eu vou me envelhecer, se você for Eu vou te dar tudo, se você for E não te envelhecer, se você for Eu vou te dar tudo, se você for E não te envelhecer, se você for Você tentou me deixar dormir Não quer ver filme de tristeza Não me imagino envelhecer, se você for Delícia! Quem mandou você roubar o brilho e o sol? Esse cabelo Eu quero me emparaçar De hoje em diante, os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar De hoje não é de ontem O seu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Ficou assim a vida inteira Eu já te amava E quando meu olhar achou o seu Desculpe que valeu te esperar E naquele segundo Achei que o mundo até... Você! O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio e se tá cumprindo O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido O teu sorriso quase que acabou me acertou Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim O teu sorriso quase que acabou me acertou Me acertou em cheio e se tá cumprindo O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido O teu sorriso quase que acabou me acertou Agora finalmente tudo Você já sei E o teu sorriso quase que acabou me acertou Graças a Deus a gente se encontrou Tô te esperando já faz tempo Eu te passei na vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não, é brincadeira E quando meu olhar achou o seu Desculpe que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Acho que o mundo até parou pra suspirar Acho que o mundo até parou pra suspirar O teu sorriso Acertou em cheio e se tá cumprindo Acertou em cheio e se tá cumprindo O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te escondido Até que vinha se perder Agora finalmente tudo Acertou em cheio e se tá cumprindo Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Quando você chegou Eu te senti De novo O teu sorriso quase que acabou me acertou Me acertou em cheio e se tá cumprindo O amor nasceu em mim Te escondido Te escondido Te escondido Te escondido Te escondido